Morreu eletrocutado no interior de São Paulo, enquanto mexia no celular que estava conectado à tomada. Lucas de Amassola, de 22 anos, estava jogando no celular conectado à tomada quando recebeu uma descarga elétrica e desmaiou. Ele teve seis paradas cardíacas em casa, uma na ambulância e duas no hospital. O jovem não resistiu e morreu nessa madrugada. Especialistas orientam a não usar o celular enquanto ele estiver carregando, pois além do risco de descargas elétricas, o aparelho pode pegar fogo.